Você tá entendendo por que Jesus foi ferido na cruz? Porque quando ele foi ferido na cruz, quem é que saiu de lá? O véu foi rasgado, a sua carne também rasgou. Era necessário que a sua carne fosse aberta, porque nós estávamos dentro dele. Enquanto ele era ferido, moído, nós estávamos saindo. Por isso ele precisou ser ferido, machucado. Eu estava em Cristo. Ok, eu estava em Cristo. Pegou? Eu estava onde? Em Cristo. Agora eu aceito Jesus. Aí eu começo a buscar o Senhor. Eu sou cheio do Espírito Santo. Quem é que vem habitar em mim? O Cristo. Agora quem é que precisa ser crucificado e rasgar a sua carne para aquilo que está dentro venha para fora? Por isso que eu vou sendo santificado. Por isso que ele diz, você tem que tomar a tua cruz e seguir. Por isso Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Cristo em vós é o quê? Sabe por que muitas pessoas não veem Cristo em você ainda? Porque você não se permite ser rasgado. Você não se permite ser ferido. Na realidade você está na igreja fazendo campanha, pare de sofrer. Como é que Cristo vai ser visto em você se você não for aberto? Para que aquilo que está dentro de você venha para fora. Por isso assim como ele foi ferido.